Estou aqui no São Paulo Fashion Week, é muito bom estar aqui abrindo essa primeira noite. Eu vou assistir agora o primeiro desfile, que é o último da noite, mas é o primeiro que eu vou assistir, que é o do Cavaleira. Eu gosto muito do Cavaleira vir para ver e acho que é muito legal poder estar aqui. Não sou uma pessoa que siga a moda, eu acho que a moda tem muito a ver com o estado de espírito, com o momento, até com você se sentir bem, ter autenticidade para vestir uma roupa. Com simplicidade, com naturalidade, eu acho que isso é o mais importante e isso é o que acaba ditando de uma maneira o estilo, a beleza, o comportamento. Estou começando a gravar a próxima novela das oito, título provisório Em Nome do Pai, se passa aqui em São Paulo. Eu vou fazer uma médica, uma obstetra, a maioria das cenas da novela se passam dentro do hospital, tem uma trama bastante grande dentro do hospital e vai estrear em maio. Então, vejo vocês lá. Beijo! Tchau, tchau!